Olá, veja os destaques do Jornal da Câmara, segunda edição desta sexta-feira. Escola do Legislativo faz palestras para os estagiários, selecionados no programa Aprendiz de Vereador. Casa Napoleão Laureano adere ao movimento Maio Amarelo. E neste domingo serão realizadas as provas de seleção para profissionais de saúde que se inscreveram para trabalhar na UPA dos bancários. Lá são 236 vagas oferecidas. Hoje é sexta-feira, dia da Agenda Cultural. O Jornal da Câmara, segunda edição, seu jornal do almoço, já está no ar. Olá, boa tarde para você. Hoje é sexta-feira e pela manhã a Escola do Legislativo reuniu os estagiários dos gabinetes que participam do projeto Aprendiz de Vereador. Eles participaram de uma palestra. A repórter Meire Alves acompanhou todas as atividades dessa manhã e traz para a gente os detalhes dessa palestra. Boa tarde, Meire. Oi, Rosângela. Boa tarde. Boa tarde a você que está acompanhando o Jornal da Câmara. Pois é, agora, na verdade, não foi bem uma palestra, né? Foi uma mesa redonda, onde os estudantes que participaram desse projeto, dessa primeira etapa desse ano de 2018, eles puderam conversar com os vereadores, dois vereadores estiveram presentes, né? Junto com representantes da Escola do Legislativo e aí, nessa oportunidade, eles puderam lá expor essa vivência, né? Essas três semanas aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, conhecendo um pouquinho sobre o processo legislativo municipal. E aí, na oportunidade, como a gente já falou aqui outras vezes, esses estudantes podem também criar projetos de lei, né? Incentivar a criação, né? Dar sugestões, também de requerimentos, enfim. E aí, a gente conversou com o Paulo Sá, que é presidente da Escola do Legislativo, e ele fez uma ótima avaliação dessa primeira turma desse ano, porque já foram outras quatro turmas só no ano passado. Ele disse que o projeto está evoluindo bastante, né? Muitos projetos já estão na casa, inclusive. Vamos ouvir. Nós fazemos uma avaliação com questionário anônimo, e algumas coisas não ficam passíveis de ser dita nesse questionário. Além disso, de contar a experiência pessoalmente, é uma outra oportunidade. Então, aqui a gente faz essa roda de conversa, cada um conta o que fez, o resumo que aconteceu no seu gabinete. E também pode sugerir coisas para que a gente possa mudar. Algumas das mudanças do ano passado para esse ano surgiram dessa roda de conversas. E a avaliação que a escola faz, é positiva? Sim, é positiva, porque sempre nós temos experiências novas contadas por cada uma das pessoas que passam aí pela Câmara, por esses gabinetes, de diversas formas. Todos são sempre unânimos a mudança de visão que tem em relação ao Parlamento e ao Poder Público, de maneira geral, logo nos primeiros dias. Nesse ano, a gente teve uma oportunidade de ter contato melhor com os estagiários, porque tivemos as tutorias. Então, desde logo nos primeiros dias, a gente tem reuniões individuais com alguns deles. Então, a gente já pôde saber qual era o impacto do gabinete e a gente pôde também ajudar naquilo que o gabinete não podia, porque estava atarefado demais. Então, foi muito bom. Olha, a gente conversou também com os estudantes. Um deles é o Edinaldo Costa, ele Costa, perdão, ele está no quinto período do curso de Direito, fez uma ótima avaliação também. Diz que só achou ruim porque foi pouco tempo, viu? Eu queria ter ficado um pouquinho mais aqui para aprender ainda mais. Eu acredito que, assim, a transparência é fundamental no processo legislativo, não só legislativo como político. E essa questão do aprendiz de vereadores de estados de visita, ele traz mais essa oportunidade de uma forma mais direta. De você estar dentro do gabinete, entendendo como que funciona, vendo até onde o vereador tem essa alçada, até onde o Poder Legislativo Municipal tem essa alçada. E, no meu caso, pela área com a qual eu estudo, o que eu mais me identifiquei foi com os projetos de lei. Ver como aquilo que vai trazer a legislação realmente é feito. Então, foi algo bem efetivo e algo bem interessante. Tá aí. Só para finalizar o projeto Aprendiz de Vereador, tem como principal foco, Rosângela, é incentivar a participação de jovens cidadãos na política, para fortalecer também a nossa democracia. A reportagem completa sobre essa mesa redonda, esse debate, vocês acompanham na segunda-feira no Jornal da Câmara, primeira edição. É com você, Rosângela. Obrigada, Meire, bom trabalho para você. Olha, gente, a Câmara Municipal continua com o ciclo de palestras, diálogos da democracia, ouvindo os presidenciáveis. O palestrante dessa semana foi o senador Álvaro Dias, do Podemos. Ele foi o terceiro pré-candidato à presidência da República a participar do ciclo de palestras que a Câmara vem realizando ao longo desse ano. Já participaram João Amoedo, do Partido Novo, e João Vicente Goulart, do PPL. Vamos ver a reportagem? O momento político, gestão pública e as perspectivas para o Brasil foi o tema da palestra ministrada pelo senador Álvaro Dias. O evento faz parte do projeto ciclo de palestras, diálogos da democracia, ouvindo os presidenciáveis, promovido pela mesa diretora da Câmara. A sessão aconteceu no plenário da Casa e reuniu deputados estaduais e federais, senadores e vereadores da capital e de outras cidades do Estado. O senador Álvaro Dias, e pré-candidato à presidência da República, chegou à Câmara por volta das 10 horas da manhã. Ele veio acompanhado de assessores e da presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu. Antes de dar início ao debate, o senador se reuniu com os vereadores da Câmara, na sala da presidência, e deu entrevista à imprensa local. Em seguida, foi para os estúdios da TV Câmara, onde participou de uma entrevista para o Jornal da Casa. Eu tenho defendido a refundação da República, que é a substituição do atual sistema político e de governança, sistema que fracassou, porque se tornou uma fábrica de escândalos e a matriz dos governos incompetentes. Um sistema que foi implantado em Brasília, mas foi clonado e foi transplantado para muitos estados, sem generalizar, mas para muitos estados e muitos municípios brasileiros, distribuindo a corrupção e a incompetência. Então, a substituição desse sistema passará por reformas importantes, mas principalmente a mudança de comportamento na atividade pública. Já no plenário, o senador iniciou a palestra falando dos desafios da gestão pública no Brasil e o momento político em que estamos vivendo. Autor do projeto que propõe o fim do foro privilegiado, o senador falou também sobre esse e outros assuntos. O projeto de minha autoria, que acaba com o foro privilegiado, foi aprovado no Senado, está parado na Câmara desde junho. Deveria ter sido votado já em setembro ou até em agosto. No entanto, houve uma certa leniência na Câmara dos Deputados, o que nos mantém ainda perplexos diante de políticos denunciados que não são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Nós só poderemos comemorar a inauguração de uma nova justiça no Brasil quando acabarmos com o foro privilegiado. Não podemos ser diferentes perante a lei. Por que uma autoridade tem que ter um pedestal para ser julgada de forma específica? Ou para não ser julgada, porque o foro privilegiado é o paraíso da impunidade, as ações prescrevem e as autoridades não são julgadas e são mais de 54 mil autoridades no país. Então, o fim do foro privilegiado será um salto civilizatório no Brasil. Álvaro Dias iniciou a sua carreira política em 1968, como vereador de Londrina. Foi deputado estadual e federal e eleito senador pela primeira vez em 1982. Já em 1986, foi governador do Paraná. Em março deste ano, lançou a sua pré-candidatura para disputar as eleições à presidência deste ano. Eu acho que é extremamente importante que nós possamos trazer esse debate nacional para a Câmara Municipal de João Pessoa, onde o PSU vai ter a oportunidade, ao lado dos vereadores, das instituições constituídas, ter essa oportunidade de ter esse debate franco com os candidatos a presidente da República. Então, eu acho que é extremamente importante, no dia de hoje, trazendo o senador Álvaro Dias, que é uma cultura, um homem sério, um homem que tem ajudado muito a esse país, senador por quatro mandatos, governador do estado do Paraná, ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-deputado federal. Então, tem muito hoje apresentar, vamos dizer assim, ao povo persuêncio. Os vereadores da Casa Napoleão Laureano acompanharam a palestra. Alguns conversaram com a nossa equipe. A repórter Meire Alves conversou com eles. E eles falaram da importância da Câmara promover esse tipo de debate, especialmente nesse ano, que é um ano de eleição. Eu acho que a gente está vivendo um momento de um país hoje que está em maio. E a gente, comumente, em outras épocas eleitorais, a gente já tinha um parâmetro, pelo menos, de quem ia ser o favorito, de quem ia para o segundo turno. Pelo menos três candidatos, eram três candidatos fortíssimos para ir para o segundo turno. Mas hoje a gente vive um momento diferente. Então, tem uma vasta lista de pré-candidatos à Presidente da República. E a Câmara está dando o seu papel de democracia. Eu costumo sempre falar isso. Essa legislatura está tentando quebrar um muro aí que distanciava o cidadão do legislativo. E trazendo esse debate, trazendo os pré-candidatos, seja de que partido for, para dentro da Câmara e chamando a população para cá, a gente vai dar mais opções. Quanto mais candidatos, melhor para a população, para que ele tenha mais esse poder de escolha. Nós podemos fazer uma avaliação de cada pré-candidato, sabendo das suas opiniões, das suas propostas, das suas colocações diante do que nós estamos passando, porque sabemos que está muito difícil de a gente tomar uma decisão diante ainda da incerteza dos presidenciáveis. Mas os que passaram foram muito importantes para nós. E o Álvaro Dias também é uma pessoa, um senador que tem uma grande atuação, ele tem um diferencial. E eu acho de relevância a importância para nós podermos ter a oportunidade de avaliarmos, de ter o contato mais próximo com esses pré-candidatos, para que possamos ter uma certeza para que caminho seguirmos futuramente. Vereador, prefeito de Londrina, governador e vários mandatos de senador. E hoje está aqui nessa palestra, que é de grande importância, que a gente fique conhecendo cada presidenciável e a Câmara fazendo seu papel, mostrando para João Pessoa e para Paraíba os nossos pré-candidatos a presidente da República. O Legislativo Municipal aderiu mais uma vez ao Movimento Maio Amarelo, que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A mesa diretora iluminou toda a fachada da sede com luzes amarelas. Você vê aí imagens que foram feitas ontem à noite. Para o presidente da Câmara, o vereador Marcos Vinícius, é dever da Câmara Municipal de João Pessoa abraçar campanhas que têm o propósito de conscientizar a população sobre temas tão relevantes. No mês passado, a Casa aderiu ao Abril Verde, que alerta para a prevenção de acidentes no trabalho. Vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo blog tem agenda cultural. Algumas dicas para o seu final de semana. Eu volto já já. A Câmara Municipal de João Pessoa 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 Faltamos com o Jornal da Câmara. Começa amanhã o programa Se Liga no Enem, no bairro de Mangabeira, no Centro de Formação de Educadores, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. O evento deve reunir 800 alunos do ensino médio de escolas estaduais da região metropolitana da capital. A programação conta com oficinas temáticas, palestras, aulões, orientações para o Enem, concurso de redação e muito mais. As inscrições do movimento estão abertas no site do Governo do Estado. Vai lá, paraiba.pb.gov.br. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo com 535 vagas em cursos gratuitos, gente, de graça mesmo, oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai da Paraíba. São vagas nas modalidades de habilitação técnica e aprendizagem industrial. As inscrições seguem até o dia 31 de maio e são voltadas para pessoas de baixa renda e que tenham idades entre 14 e 23 anos de idade. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site da instituição. Os cursos oferecidos são para unidades de Jumpe Soa, Bahia, Guarabira, Campina Grande e também no Sertão, em Souza. Quer saber mais? Vai lá no site www.fiep.com.br.senai. Quem se inscreveu para a seleção da unidade de pronto atendimento à UPA dos bancários deve ficar ligado. As provas escritas para todos os cargos vão acontecer das 8 da manhã no bloco, a partir das 8 horas da manhã, no bloco A do Centro Universitário de João Pessoa, Unipê, no bairro de Água Fria. O portão será aberto a partir das 7 da manhã e é sugerido que os candidatos cheguem um pouco antes, 30 minutos de antecedência pelo menos. O acesso será somente pelo portão principal. Foram homologadas inscrições que concorrem a 236 vagas de níveis médio, técnico e superior. O resultado final, gente, vai sair no dia 30 de maio. Hoje é sexta-feira, fica aí com a gente. Nós temos dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural. A animação não vai faltar na capital e já começa com o Costinha Quarteto, que leva música clássica para a programação do pôr do sol no Hotel Globo. É a partir das 4 da tarde desta sexta-feira. O músico pernambucano Juvenil Silva lança o álbum Suspenso em um show com o Seu Pereira e coletivo 401. É às 7 da noite, no Miragem. Para quem gosta de teatro, tem um espetáculo Meu Nome É Neias, o Último Pronunciamento, do Teatro Paulo Pontes, a partir das 8 da noite desta sexta. Outra pedida é o espetáculo Crono Sarau Poético, que envolve literatura, teatro, dança, música e artes visuais. As apresentações acontecem de hoje até domingo, sempre às 8 da noite, no Teatro do SESI. Hoje também tem a banda Funqueria, que faz um show em homenagem à Black Music da década de 70, interpretadas em versões nos dias atuais. É lá no Café da Usina Cultural Energiza, às 9 da noite. O grupo paraibano About the Blues faz um show nesta sexta-feira, às 10 da noite, no Centro Cultural Espaço Mundo, com o seu repertório autoral e reinterpretações de clássicos do Blues. Ricardo Brito é a primeira atração do Sabadinho Bom, do mês de maio. O músico se apresenta na Praça Rio Branco, a partir do meio-dia. Já o músico Marcos Rosa lança Um Passado Fora, seu primeiro trabalho autoral. É neste sábado, às 6 da tarde, no auditório da Estação Cabo Branco. A festa Noche Mexicana promete agitar o espaço-mundo, em celebração à cultura mexicana, em uma data especial para o país, o 5 de maio. A noite promete decoração temática e muita música latina. É a partir das 10 da noite. Quem também deve animar a noite, no sábado, são as bandas Fiat 147 e Impossíveis, tocando os grandes clássicos do rock, no After Pub. É a partir das 10 da noite. No domingo, vai ter um fim de tarde com muito samba, ao som da banda Os Mulatos, que se apresenta a partir das 4 da tarde, no Centro Cultural, a Casa da Pólvora. Nós ficamos por aqui. Um bom final de semana para você. A gente volta com o Jornal da Câmara, a partir das 9 horas da manhã, na próxima segunda-feira. Até lá. Legenda Adriana Zanotto